hip hip hi meninos e meninas começando mais uma edição do music doc aqui pelo do sol tv canal hoje a gente tá aqui num projeto muito especial estreando aqui um quadro pra falar das nossas produções o do sol tá fazendo 20 anos estamos planejando lançar 20 discos nesse período de, nesse ano que vai começar agora em novembro e vai até novembro do ano que vem e a gente já tá aqui com dois convidados pra falar sobre o primeiro álbum solo do tio Paulinho Paulo Souto, primeiro vou pedir pra você se aquietar nessa câmera aí tio Paulinho se aquete tava dando geral aqui se aquete da eletricidade aqui que tava falhando aqui e aí gente, beleza? então tio Paulinho, firmeza tudo certo? firmeza tudo certo, muito bacana esse projeto nosso aí gostando hein gente, pô bom demais massa, vamos conversar sobre isso aqui hoje nesse nesse bate-papo e aqui do outro lado está grande Daniel o Jesse firmeza meu irmão? firmeza demais bom demais estar aqui participando curtindo curtindo a beça aprendendo muito ali com o processo muito muito curioso esse processo online mas tá rolando tá foda muito aprendizado legal só pra contextualizar pra quem tá né tá entendendo muito bem o que tá acontecendo é a gente tá fazendo o disco do tio Paulinho remoto né é um disco gravado em várias mãos em várias frentes tá sendo produzido pela Ferve da qual eu faço parte Daniel Jesse faz parte tem também o DJ Gui Raiz Chico Correia Gabriel Souto disse que um dia pinta um dia cola já até mandou uns sintezinhos ali pra pra algumas músicas e a gente ficou a cargo de lançar de gravar mixar e masterizar o álbum que já está intitulado né tio Paulinho de 50 que é o álbum que vai comemorar 50 anos de tio Paulinho e a primeira vez que você tá fazendo uma coisa solo né primeiro eu queria saber tio Paulinho dessa experiência de fazer música fora do ambiente das bandas né sem ter que se digamos assim se preocupar com os seus parceiros de banda né que sempre foi seu exercício principal né levar essas músicas pra dentro do ambiente das bandas como é fazer isso num trabalho solo é bom demais bom pra caralho porque você como eu tô dirigindo junto a você a gente tá dirigindo o som e Jesse tá fazendo a produção musical junto com Gui Raiz enfim é muito bacana porque participar e falar e comentar o que você quer você poder saber passar o que você quer muito importante então quer dizer eu tô curtindo demais essa experiência e tipo assim pô tô na minha casa já se tá na casa dele no estúdio dele aí uma coisa muito comunicação muito rápida e rasteira sabe tipo assim as redes sociais ajuda demais e tô curtindo demais esse processo tô achando massa maravilhoso a gente chegou aí nesse primeiro single aí um resultado super bacana é Jesse trabalhando em João Pessoa aqui em Natal aí Gui Raiz também Gui Raiz tá morando aonde? João Pessoa Mangabeira né Mangabeira que parece que é o outro Mangabeira Mangabeira quer dizer galera todo mundo separado e trabalhando em cima de um projeto esse tipo de situação que a tecnologia nos trouxe é muito confortável muito bacana isso porque você pô você pode fazer um feat com o caba lá na casa do caralho mano e fazer tá entendendo o caba porra fiz um som que é meio árabe assim se chama um músico árabe lá grava aí o cara vai e grava eu achei muito fantástico isso aí muito massa do ponto de vista Paulo na verdade assim acho que até você adiantou uma parte que a gente ainda vai chegar mas na verdade é outra coisa que eu quero saber que é na parte da composição mesmo de você fazer a música sem ter Paulo sem ter Gustavo Lamartini ali do lado sem ter o Gabriel Souto na Orquestra Gaiosa nós somos em seis né apesar das composições serem um pouco solitárias também mas na verdade eu queria saber como é o processo de escrever a música solo pra um álbum solo e escrever uma música que você tá dentro de um contexto de uma banda essa diferença aí como foi pra você tipo assim acho que cada banda tem uma característica e dinâmica de escrever uma letra compor uma música por exemplo do Souto tem música que não cabe no do Souto e tipo assim esse disco 50 ele é muito pessoal ele fala muito das minhas coisas da minha visão ele tá totalmente no primeiro plano ali é eu eu falando e o do Souto não o do Souto já é ele falando é uma história contando a história de alguém nem que seja aquela história que eu tenha vivido mas eu boto na terceira pessoa pra poder as pessoas entenderem como uma história na verdade e esse disco não esse disco sou eu 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 tipo Paulinho tem muita essa coisa no primeiro tava na primeira pessoa assim e eu acho muito bacana porque eu não tinha exercitado isso ainda tipo no do Souto como eu falei sempre na terceira pessoa a maioria das vezes pode dizer que eu sou cretino também a coisa é bem na primeira pessoa mas mas esse disco é muito assim né essa música é sua né cretina é sua né é cretina é minha pode crer eu fiz lá em eu tava em Alagoas trabalhando lá pra Fernando Collor de Mello fazendo direção de arte da campanha dele rolando faz tempo aí o engraçado dessa música foi porque quando eu fui pra lá fui chamado pra fazer direção de arte a grana não é um job não é um fudido eu disse opa vou ligeiro papai ele disse meu irmão você tem que estar aqui depois da manhã manda passar eu tô chegando aí eu fui embora eu fui embora aí Gabriel ficou puto porque eu disse meu irmão como é que você vai trabalhar pra Fernando Collor meu irmão aquele filho da puta aí começou essa fuleiragem meu irmão Paulo você é um cara que tem que ter postura porra acaba de dar uma banda de frente de uma banda vai trabalhar pro canalha daquele e eu disse meu irmão é um job vamos fazer o que aí 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 ficou essa resenha mano ficou um mês nessa resenha dois meses boy aí teve uma hora que eu vi checar a puça pode dizer que eu sou cretino mesmo esse caralho aí as necessidades né amigo é necessidade de bater a porta não tem jeito né cara jovem é jovem a gente que trabalha também com esse rolé publicidade né publicidade né aí não vai fazer o que você não não precisa viver aquela vida ali não acaba é um job é ali dois meses fez o trampo acabou acabou é isso aí acabou recebeu uma grana vaza de novo para o Natal pote fé Daniel cara ao mesmo tempo que para Paula uma experiência nova né eu acredito que para você também tem sido uma experiência nova e uma experiência nova dupla porque primeiro é para contextualizar e até um dos primeiros das primeiras vezes que a gente fala sobre isso a gente meio fundou uma espécie de coletivo potiguá paraibano aí chamado Ferve que começou na verdade na Red Bull Station lá em São Paulo há quase três anos né já com com o Chico indo para lá e a gente fazendo coisa junto e eu quis que isso não esfriasse e tal e no começo desse ano aliás uma semana antes da gente ficar preso por causa da pandemia eu fui até João Pessoa para a gente começar a discutir pessoalmente sobre esse projeto nós gravamos algumas coisas que deve estar deve estar sendo lançadas aí estamos na fase de finalização desses áudios mas que principalmente é um combo de produção né de produção musical mesmo assim não é uma banda em si mas é um um coletivo para emanar ali um conteúdo em volta desse nome primeiro que eu queria saber como é que está sendo essa experiência de produzir em conjunto né assim nesse trabalho de Paulo praticamente eu na direção você e Gui Raiz e o Chico muito lá na lá no background lá atrás como é que está sendo esse processo de produção em coletivo assim para isso cara para mim assim antes de tudo já tive a vontade de trabalhar com o Paulo teve uma vez que quando eu tocava com o Beto Bravo aqui que a gente já estava nesse esquema de produzir mais nessa consciência de produtor veio do solto e a gente tocou junto assim eu falei porra sempre curti a voz dele e a vibe do bicho mesmo acho que é massa mesmo e aí perante essas coisas de consciência de produção né tipo eu comecei a querer ir mais para Natal comecei a sentir uma dificuldade de estar aqui em João Pessoa no sentido tipo vai por que quando eu vou para o Nordeste eu sei que eu tenho um potencial muito grande aqui na Paraíba eu sei que Natal tem eu sei que Recife tem mas cadê o diálogo entre a gente apesar de vocês já estarem fazendo muita coisa em Natal o Paulo está trabalhando muito a gente se encontra no rolé mas não tem essa troca de produção quando é que a gente vai convergir e conflitar sobre isso porque é um conflito também a gente tem que chegar eu gosto disso eu gosto disso quando é que a gente vai bater e ir para frente e aí quando vem o Ferve para mim já era uma noção das minhas necessidades de chegar quando eu ia lá para o do Sol para a sede de repente eu chegava na sede de repente vamos tentar fazer alguma coisa e a galera sempre me acolheu muito bem todas as lombras que eu chego lá vocês sempre vamos lá tentar vamos ver se rola eu acho que para mim foi um caminho natural eu me sinto privilegiado em estar trabalhando com o Esmeraldo com o Gui Raiz com você com o Paulo com o Gabriel porque são pessoas que eu admiro mesmo e eu nunca me vi como um produtor de fato um beatmaker eu me via mais como musicista baixista que gostava de fazer muita coisa ao mesmo tempo e com vocês eu estou me vendo como um ator diferente no cenário eu sou um beatmaker agora e eu preciso andar e eu discuto consciências musicais eu acho isso muito mais interessante eu discuto lados quando eu falo com o Paulo quando você manda a dica essa música aqui tem tudo a ver com o back o back eu conheço mas qual é a visão do back que vocês querem eu estou vendo isso aqui isso aqui é muito mais interessante você está vendo muito mais o lado musical do que o lado que me dá muito prazer eu gosto muito de tocar então naturalmente só o fato de estar tocando eu sinto prazer mas a música vai chegar em quem vamos discutir isso qual o nosso público Paulo está querendo mostrar onde a música como o Paulo é a grande antena desse projeto eu acho que ele é o foco de direção e de para onde é que a gente tem que ir então ele fala Daniel é isso aqui mas eu estou pensando mais assim então vamos lá vamos correr atrás então para mim está sendo muito massa com decorrência também da experiência do BBS que eu já estava fazendo isso com o Filosofino com o Bicharte com o Bravo com o Camila Rocha com a galera que os MCs daqui que eu comecei a batalhar mais com o Rieck que a gente já fazia um pouco isso antes mas para mim é uma experiência nova porque Paulo eu nunca trabalhei na mesma sala que Paulo vamos tocar junto aqui e ver a vibe é tipo assim a gente conclui coisas em conversa do WhatsApp eu mando as coisas na madrugada e Paulo me dá o relatório de manhã tipo assim eu acordo 4 horas da manhã eu mando meio dia eu acordo tem o relatório de Paulo estou achando isso eu escuto a gente discute e eu vou para a execução de novo mas ainda é um processo meio solitário mas aí a gente discute essa parada mais interessante da música eu acho então a experiência para mim e culminar no Ferve eu acho genial porque tipo assim eu sentia falta quando eu ia para assim em São Paulo saca a gente tem coisa lá tem a galera fazendo muito mas cadê nosso grupo como é que a gente vai chegar aqui de arrasto saca eu vou chegar de arrasto ali com o Foca com o Paulo com o Gui Raiz com o Esmeraldo de arrasto a produção é nossa porque lá a galera consome muito o Nordeste e eu acho que o Nordeste é muito tecnológico a tecnologia de informação da gente é muito à frente da galera porque a gente é escasso em alguns cantos então a gente precisa se adaptar então enquanto a galera imagina aqui no sertão a galera está andando de jiban para pegar as cabras e os bois a galera está com moto e celular sacou e escutando passinho saca tipo assim eu acho que cada vez mais a gente tem que mostrar esse lado tecnológico então para mim está sendo revolucionário nesse sentido eu estou num canto que eu nunca tive antes então trabalhar com você para mim está sendo muito massa legal demais Paulo sim Taline nossa diretora está pedindo para você diminuir o seu tem dois soltos aí do seu nome Paulo solto solto tem três pontinhos aqui em cima e você consegue editar seu nome no vídeo no seu vídeo tem três pontinhos aí você clica nesses três pontinhos tem aí rename aí você só deixa Paulo solto conseguiu não vou conseguir papai peraí os três pontinhos aqui do lado direito aqui em cima é isso tem o que novo guia nova janela nova janela história dá um lado favorito edit name tem isso aí editar 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 recortar cola copiar editar deixa eu ver não 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 é isso não não é isso não deixa aí deixa aí não deixa como está deixa como está vamos em frente para não quebrar o flow então tá bom bota aí que está gravando bota lá vamos lá Paulo a respeito do da realização em si opa telefone tocou peraí tirou vou de novo Paulo a respeito da realização do trabalho em si a gente acabou de lançar esse a gente está gravando esse vídeo né e a gente vai fazer um trabalho de divulgação dele começou hoje já saiu um monte de lugar e tal chamado entre pela frente que é esse single que a gente lançou lançou aqui pelo do sol e eu queria saber especificamente como foi chegar nessa música a respeito dos processos né você gravou essa música em casa e mandou um pequeno um pequeno direcionamento para Daniel e para Gui Raiz e eles foram adaptando o que você narrasse como foi esse primeiro passo para a música virar a música mesmo cara essa música a letra dessa música eu fiz faz muito tempo muito tempo que eu nem me lembro mais quanto tempo faz eu tenho isso aí na manga faz muito tempo desde o primeiro dia do do sol talvez alguma coisa por aí tanto é que eu mostrei para Gabriel e Gabriel não assimilou eu mostrei depois de 10 anos eu mostrei de novo ele não assimilou aí eu disse cara vou botar esse som no meu trampo porque eu acho que tem a ver eu gosto da música e tal e eu disse cara mas agora na atualidade eu cheguei ele disse tá precisando de um refrão aí tá porra tá precisando de um refrão aí eu leio o refrão aí fiz e quando eu fiz na época que eu fiz o refrão você entrou em contato comigo a gente começou com a série e foi a primeira mas eu mandei para você não sei se você lembra disse mesmo sofejando assim disse mesmo tem essa música aqui eu acho da hora pá aí mandei para você e ele começou daí esse processo aí para chegar em Jesse primeira coisa que a gente fez eu cheguei gravei uma viola aqui uma guia uma viola gravei a voz botei uma batida reggae mesmo bem de boa e mandei para ele para ele escutar e quando o Jesse recebe ele começa a trabalhar ter as ideias dele não sei o que e para chegar no final disso tudo é uma resenha muito grande a gente deu um rolê fuderoso foi para um canto foi para outro testou de um jeito de outro até chegar agora está equilibrado agora surgiu o som e assim foi surgindo esse formato de trabalho da gente a comunicação é muito rápida o feedback é muito rápido como a gente estava conversando aqui o Jesse estava falando ele faz as coisas na madruga me manda quando eu acordo já escuto já falo para ele já pega no outro dia faz de novo muda espera aí que eu vou mudar e a gente sempre está estando e escutando muito porque a gente que é os analisadores do sistema Babilão Gesi para você receber esses áudios é incrível eu estou perguntando coisas que eu meio já sei a resposta mas a gente já está o processo é esse mesmo tem uma coisa também de tentar entender o artista que não é só a questão de tirar o som acho que tirar o som talvez seja a coisa mais fácil achar um bom loop achar um bom timbre talvez isso a gente já esteja ensaboado mas assim entender o que o artista quer talvez seja o pulo do gato para se fazer uma boa produção é isso eu acho que como eu e Paulo não tem uma vivência artística de viver na mesma cidade trocar ideias estou escutando isso estou escutando aquilo a gente partiu de alguns princípios que você e ele falaram para mim o princípio anos 90 essa vibe com violão e vamos tentar por aqui mas de todo o foco maior para mim é como captar a ideia de Paulo como captar a ideia do processo que você está lhe dizendo eu estou pensando assim porque a gente também porque tem essa coisa do Paulo que é o compositor e tem a coisa do mercado então tem duas coisas que a gente tem que convergir quando você fala eu entendo muito bem que você está falando da parte do mercado que você é sólido nisso é o seu primeiro filtro então a gente precisa vender essa música a gente precisa botar para frente quando o Paulo fala é tipo assim veio e é uma coisa pessoal então como eu vou ter que fazer alguma coisa eu acho que tem que ser muito gentil nesse processo porque de vez em quando você está mexendo muito com coisas que Paulo viveu tipo assim ah Daniel eu vivi isso aqui se você botar desse lado não é a minha realidade como é que eu vou cantar realmente em cima dessa base a gente discutiu muito sobre essa coisa do rock and roll que a primeira versão que eu fiz ficou meio rock anos 80 e tal ele falou não véi eu gosto é massa mas eu estou querendo fazer esse molde aqui eu quero isso aqui eu quero ser contemplado e muitas vezes o que eu gosto de citar às vezes eu fiz um curso com o Castrupe aqui em João Pessoa Esmeraldo ajeitou maravilhoso e ele falou assim véi eu acho que a maioria das vezes quando a gente é produtor a gente é tipo arquiteto mas quem vai morar dentro é o compositor né véi então tipo assim antes de você querer botar uma janela muito foda se o cara que vai morar dentro da casa ele não gosta dessa janela muito foda naquela posição a gente tem que entrar num acordo então tipo assim no final eu uso duas coisas que é essa de Cachupo e uma de Marcelinho do Peixe Boa que é mais sagaz que é tipo assim véi se a pessoa não concordou com o que você falou você guarda pro seu disco porque esse trabalho é um trabalho de produção você tem que fazer pro disco dele e não tem nada de errado nisso sacou? é filtros eu acho que é normal já tá passando por mim tipo assim eu já estou escolhendo a palheta de cores é natural que o compositor fala assim ó Daniel não tá rolando essa batida aí muda essa batida no refrão muitas vezes foi editado a gente sofejava no WhatsApp não véi Paulo várias vezes meu irmão o baixo é assim Daniel eu acho que é assim aí eu fazia mudava um pouco o swing ele diz Daniel mas ter esse swing do reggae aqui aí sofejava de novo é isso saca? então tipo assim meu trabalho maior esse baixo foi gravado por você né? não foi Paulo que gravou né? mas a maioria das linhas é Paulo que sofeja pra mim tipo assim você só executa ali o que ele pede e tal algumas coisas por causa dos elementos novos que entram na música eu acabo mudando pequenas coisas mas a maioria das vezes é coisa que já vem de Paulo pelo fato de Paulo já ter o instrumento contrabaixo como um elemento de composição então eu acho importante ali no processo principalmente essa cama baixo, bateria quando a gente acerta assim quando o Paulo fala é isso aí o resto fica muito mais fácil tipo assim quando a gente acerta isso já fica muito mais ligeiro saca? Paulo uma novidade desse trabalho interessante falar botar essa ponta do baixo aí na frente é que você não vai empunhar o baixo desse trabalho nesse trabalho você vai empunhar um violão não é isso? justamente então eu queria que você falasse desse processo também porque é outra pira é outro digamos o groove não vai sair do seu som você vai construir esse groove no outro lugar e está indo para a parte da melodia como é que tem sido para você ser esse cara que assumiu o violão e para as pessoas saberem mais ou menos eu citei muita coisa do Eveleste citei muita coisa do Manu Chau o próprio Sublime que eu acho uma banda meio que tem esse som meio praiano meio né um groove meio assim identificado com a praia californiano e tal e recortado também né recortado editado muito sampler foi o Beck as primeiras coisas do Beck de onde a gente saiu partiu pra achar o som de Paulo que na real não tem nada a ver com esse som né assim não é não é um é um elemento que faz parte da pesquisa mas pra gente tentar achar um lugar pra onde vai botar o trabalho e eu queria saber de você Paulo como é que está empunhando o violão nessas músicas como é que você se vê cara eu 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 toco violão faz muito tempo é um instrumento básico pra mim assim eu acho que foi o primeiro instrumento que eu aprendi a tocar e eu tenho conforto com ele assim de boa tipo assim eu componho muito com o violão componho muito com o violão e na verdade quando eu comecei a trabalhar com com o Gabriel com o do Soto eu deixei um pouco de lado na verdade sabe porque música eletrônica ela é menos melódica ela é mais batidão comecei a fazer as músicas mais em cima de batidão de ragamuff não sei o que fui escutando as coisas e deixei um pouco de lado e agora eu estou resgatando essa pegada de composição com violão saca tipo assim e na verdade é uma mistura das duas coisas assim porque eu eu acho tipo assim às vezes muito melódico demais a viola mas eu aprendi a domar essa situação assim tipo assim hoje em dia eu sei até onde eu posso levar a melodia para que ela não fique muito exagerada para não ficar aquele rolê muito demais e tipo assim para tocar violão eu estou curtindo demais porque como o Daniel falou eu como sou bastista também às vezes eu mando a linha de baixo para ele e já porque eu já escutei de um resultado que ele me mandou disse meu irmão qual é esse baixo essa música mesmo foi tipo assim tinha outra música que a gente está trabalhando na verdade tinha um baixo corrido eu disse cara vamos fazer um groove aqui nesse baixo porque está muito rock and roll não estou muito afim mais não papai deixa eu fazer um groove aqui um negócio está entendendo já pagou essa batalha do General Junk do jeito definitivo é aquilo ali para mim já basta tipo assim hoje em dia eu estou em outra viagem e eu não tenho um conforto fodido assim com o violão eu lembro que Larinha mesmo também me falava muito eu disse porra Paulo naquele seu tempo quero ver você ainda tocando violão não sei o que não sei o que eu disse cara essa vibe é minha mesmo sabe e eu gosto também porque no do solto os grooves debaixo do solto a maioria é mais cabeça eu toco mais as cabeças é mais de boa entendeu mas se eu for partir para o groove mesmo para tocar feita porra meu irmão eu já toquei no General Junk e cantava com o rock and roll no negócio puxado para caralho que rock do caralho e tipo assim nesse meu trabalho agora ele tocar violão é mais confortável sabe cara eu jogo os acordos o cara faz umas outras melodias eu acho curtindo pra caralho eu vejo a hora de finalizar esse disco e começar a tocar por aí só pra quem tá pra quem tá pegou esse vídeo agora nós estamos falando com o tio Paulinho e o Daniel Gesi a gente tá falando sobre o álbum de Paulo que vai vai ter sete músicas chamadas cinquenta pra comemorar os cinquenta anos de tio Paulinho essa figura icônica é da música nordestina mas você você é icônico amigo eu boto fé pra você ser icônico são os outros que tem que dizer não é você que acha ou que não acha não tem jeito eu lembro que uma pessoa me falou quando eu tinha trinta e poucos anos e tal aí chegou e disse meu irmão sou seu fã não sei o que eu me lembro pra caralho não sei o que não sei o que tava habilitado ele também tava habilitado ele conversou no horoto ele disse meu irmão eu vou dizer uma coisa pra você é muito fácil ser poeta músico rock and roll aos dezoito anos de idade todo mundo é tá entendendo mas quando você tem trinta e oito quarenta cinquenta anos como eu tô fazendo agora meu irmão é uma coisa que você teve que encarar na sua vida como a sua função de vida e é isso aí tipo assim eu hoje vou fazer cinquenta anos de idade nem parece tá entendendo caralho já passou esse tempo todinho caralho e tipo tô com fogo ainda tá entendendo eu curto do mesmo jeito na verdade eu curto muito mais porque hoje em dia eu tô muito mais maduro eu tenho uma facilidade muito maior na praticidade tanto na praticidade de compor como focar o trabalho tem uma noção maior do mundo musical e acabo focando onde eu quero na verdade tá entendendo tipo por exemplo eu trabalho com você foca na orquestra gregosa toda pra acabar pra começar com o popo a orquestra gregosa também botar menos duas três músicas ali que já é outro formato que é outra pegada tá entendendo Jesse esse dia me chamou também e disse meu irmão a BBS vamos fazer um som fácil tô aberto tipo assim eu tô super aberto pra porque essas coisas ela só cresce tá entendendo você fazer um feed com a pessoa é outro trabalho e tal então quer dizer não impede não impede por exemplo eu tenho o meu rolé com o do solto com a orquestra gregosa e nada impede cara eu disse pô vou fazer outro trabalho que só me enriquece porque quando eu voltar os olhos de novo para o do solto para a orquestra gregosa eu já vou voltar com outros olhos eu disse ei gente então esse som novo aqui esse som aqui é doido papai aí é outra pegada entendendo então isso a gente cresce muito fazendo esse tipo de trabalho sabe eu tô curtindo demais eu acho que é um momento fantástico por sinal na minha vida também porque caralho isso vou fazer 50 anos meu irmão cara tô gravando o meu disco aí a gente vai gravar um trampo do do solto a gente tá prevendo já aí você convidou o General Junk pra gravar a orquestra gregosa vai tá gravando também eu disse caralho o bicho pegou próximo ano tem uns 3, 4 trabalhos na fita pra trabalhar pra caralho sabe tem um lance tio Paulinho também que é o lance que eu falo muito assim né por exemplo eu sou um músico e não é modéstia falsa modéstia nada disso eu sou um músico muito medíocre muito eu toco mal tudo que eu toco eu não toco nada bem é mas ao mesmo tempo eu me exercei tanto dentro da minha mediocridade que eu consigo estar nos grupos nas bandas e eu consigo me posicionar dentro dessas bandas lógico sem passar vergonha sem sem ser taxado como ah você é ruim ou você é bom na verdade você tá ali jogando um jogo conjunto e que você tá fazendo ali a sua parte e tem mais gente fazendo né você vê aquele doidinho do The Curie tocando meu irmão aquela voz daquele doido ali sem tono nada não sei um rolé da porra é muito característico dele ele não vai poder voz tá entendendo o cara do The Curie não vai poder voz mas ele tem a particular dele a forma dele cantar dentro das dificuldades que ele encontrou ele desenrolou uma forma que isso aí é arte também muito foda às vezes até mais bacana porque é diferente ele mesmo é diferente eu disse vixe é diferente esse bicho Gesi vai devolver esse não é exercício mesmo meu irmão você você já teve umas bandas confusas né já de se estar como o Burro Morto por exemplo eu fiz tudo eu gosto de tudo é uma banda que precisa de exercício você precisa deixa eu só falar uma coisa antes de você falar é pra você ver como as coisas são o Daniel a gente teve um o nosso guitarrista mora em São Paulo e a gente recebeu um convite pra fazer um show em Campina Grande e normalmente a gente tocava com a Milton que é um cara de Mossoró do Monster Coiote e tal e ele não pôde ir e eu falei cara vamos chamar o Daniel toca baixo mas pô ele pega a guitarra ali e vamos ensaiar com ele e vamos se divertir lá nesse show cara nunca vi esse cara tão nervoso na vida tocando eu nunca me vi com um guitarrista na minha vida não tipo assim tá legal quando você assume umas figuras de atores tipo assim eu sou baixista se tu me jogar no baixo assim nu eu me viro tá ligado tipo assim não tem um baixo aqui eu boto aqui irmão a guitarra era menor do que normalmente é tinha uns pedais na minha frente constantes que eu tinha que usar constantemente com as melodias né eu até uso o pedal no contrabaixo assim mas eu nunca foi quando eu me dei conta que eu falei véi agora eu tenho que ser um guitarrista mas eu nunca treinei a performance guitarrista tipo assim eu treino performance mpc baixo eu treinava era fácil pra mim mas como guitarrista eu falei véi por que que eu não pensei nisso é tipo uma autoescola por que que eu não pensei em praticar aqui vamos praticar estacionamento né eu não pensei nisso e na hora foi quando eu me vi eita eu sou o guitarrista da banda e tipo assim e quando eu me dei conta que era guitarra solo né porque até então eu tava treinando tudo tipo assim em casa treinando meu olho eu falei meu irmão olha a responsa onde é que eu tô meu irmão me bateu o peso eu fiquei assim meus pés não saíram do chão pô eu nunca vi meu pé sair do chão eu não conseguia mexer o pé Paulo tipo assim pra apertar o pedal e voltar tipo assim meu irmão só pra dizer só pra dizer que a música é exercício né né você que teve outras bandas fala um pouco sobre se exercitar cara que é esse projeto de Paulo é exercício né é total pra mim tipo desde o início quando eu entrei eu nunca fui um cara tipo assim que tinha talento já tem um ouvido bom eu sempre fui um cara que tive que praticar muito assim praticar muito e como eu entrei meio velho na música no sentido tipo eu entrei depois dos 18 anos que eu fui pegar um instrumento tipo assim antes eu não tive contato quase contato em tocar qualquer coisa e aprendi a tocar violão aos 18 aos 23 eu peguei o contrabaixo e daí que minha carreira foi começando a sair do canto assim então eu entendia como eu me sentia muito atrasado perante meus companheiros assim então no final tipo assim eu estou atrasado então eu tenho que praticar mais que todo mundo então quando um cara tinha uma banda eu tinha três porque baixista também é isso também baixista tem espaço em todo canto é bem impressionante que foi o instrumento que eu escolhi porque eu achei que eu poderia estar em mais banda e meu sonho o meu primeiro sonho era estar em banda antes de saber tocar antes de saber tocar eu queria estar numa banda eu queria estar numa banda eu queria estar participando de um movimento de pessoas que pensam igual e que querem combater alguns pontos progressistas da sociedade eu sempre pensei nisso e aí as bandas que a gente tinha tipo a primeira banda que eu tive que eu ensaiei muito foi a da Lilo No Caos que até o Andes Canindai relançou disso que eu era recente maravilhoso a gente passou praticamente três anos ensaiando constantemente o ensaio era tão forte era todo dia ensaiava e a gente ensaiava tanto que ninguém precisava se olhar não e Filipe Augusto ele fazia arranjos muito complexos então você tinha que treinar muito então eu treinava muito com ele sozinho depois ia pra banda e tal e aí eu entendi que a minha vibe era repetição eu me dedicava muito à repetição e achava que era massa fazer isso então Burro Morto vem por causa disso também vem em decorrência do final da banda entra no Burro Morto que juntou duas bandas na época e a gente saiava todo dia o primeiro disco é resultado de ensaio meu de Léo e de Rui todo dia tinha recém aberto o Mutuca então todo dia a gente ia pra lá a galera comprou equipamento de gravação gravava na Delta 1010 que era no PC que a gente tinha e tal e a primeira placa também diga aí e a gente saiava tipo assim três horas das três horas que a gente tocava os três juntos aí essa parte saiu muito boa e aí a gente mandava pro resto da galera e a galera dava ia compondo em cima disso e dava as formas também a gente só mandava uma métrica mais aberta e aí eu comecei a pegar gosto com isso tipo assim eu queria tocar contrabaixo mas eu também sempre gostei do teclado mas cara como é que eu vou conseguir fazer isso achei que não ia conseguir fazer isso e um professor daqui chamado Potilucena é um grande professor pro sinal meio rock and roll da época dos Beatles e tal ele falou você tem muita curiosidade do teclado você não quer aprender eu falei eu acho que não tem um jeito ele falou você tem jeito sim aí botou a partida na minha frente vamos praticar e aí a partir daí ficou mais doido que eu vi que tinha mais possibilidade de treinar arriscar mais a minha vida tipo assim se eu consigo teclado eu consigo bateria se eu consigo bateria eu consigo produzir no computador sozinho sem precisar de uma banda e aí começou a doideira dentro do estúdio que era tipo assim se ver mais como produtor do que como um músico exatamente e aí os meninos Rui e Halle eram muito produtorsão e eu só queria ser músico até então eu fazia a parte técnica mas eu não queria estar mixando não queria estar fazendo arranjo com a galera eu sempre gostei de tocar Paulo eu sempre gostei de ser banda eu amo ser banda o tempo todo então minhas discussões sempre vão pra que todo mundo fique confortável então se não está confortável pra você não está confortável pra mim então vamos ajeitar porque não dá pra tocar um contrabaixo se o baterista não está satisfeito então no final eu levei isso pra produção é isso que eu fiz e o risco é o tempo todo é um risco o tempo todo estar gravando com o Paulo é um cara que eu admiro ter uma carreira consolidada muito massa eu vou entrar lá vou baixar a cabeça e vamos embora até o fim e eu acho que pra mim na música o que tem mais graça é isso se arriscar lá eu morro de medo eu fiquei todo cagado no dia tocando guitarra mas aquilo me alimenta de um jeito pra quando eu volto pra João Pessoa eu tenho que ver isso aqui isso aqui isso aqui e vou ter que inventar outra coisa porque senão não vai ter jeito tipo o Rieg agora o segundo disco dele o álbum grande depois a gente ia fazer o que? os dois desanimados aí Rieg véi e se a gente fizesse um álbum game eita caralho um álbum game é isso tá cadê os programadores aí já botamos procuramos um programador aí estamos já no processo do álbum game com o programador estamos discutindo com programadores agora fazendo um game que vai ter a trilha sonora de Rieg isso pra mim me excita mais então por isso arriscar de vez em quando é meio fruxante que parece você tá no início o tempo todo parece você tá na fralda o tempo todo porra eu não sei tocar teclado feito um pianista que treinou 10 anos né mas é o que você fala velho eu não preciso saber tocar tanto piano eu preciso saber das frases que eu quero fazer então só fecha aí se Paulo só fez um negócio velho eu vou na guitarra pro palco talvez eu tenha que treinar mais mas aqui na gravação eu pego lá eu tenho uns macetes no programa fiz um loop aqui fodeu brother tá aqui tá com groove não tá com groove puxa pra cá puxa pra lá botou porque aqui a arte é essa saca no palco quando tiver tocando com os equipamentos a arte é outra aí você vai ter que usar o pezinho viu papai tirar o pé do chão viu mas e assim vai eu acho que tipo assim tem que ir e principalmente nesse projeto que eu tô fazendo as músicas junto com você é outro esquema também no caso do do Camarones eu tinha que representar aquele guitarrista dali porque a banda exigia isso exigia aquele papel e aí é muito difícil porque tipo assim eu tenho que entrar no molde e aí quando eu vou aí é pau papai e aí treinou 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 no fringir dos ovos foi um ótimo show a gente se divertiu pra caramba a gente se divertiu até com medo de Daniel né ele nossa galera que eu tô me passando não sei o que o Daniel é um músico assim eu era o Camarones quando apareceu o Burro Morto já era uma banda era uma banda que nos influenciou inclusive então é engraçado ver esse fluxo né esse processo em como isso acontece né e tem que se botar né tem que se botar na roda rolé porque a galera ser mais humilde mesmo assim tem que baixar a cabeça aí vai se adaptar vamos lá amigos é isso por hoje a gente pode voltar aqui pra bater um papo com Gui Raiz e Chico Corrêa assim que o álbum sair isso vai acontecer no dia 3 de dezembro que é dia de aniversário de 50 anos e tio Paulinho só um tchau aí da turma tio Paulinho diga tchau aí pra rapaziada valeu valeu galera hang luz aí papai escuta aí tá nos streams aí entre pela frente é nós estamos aí sempre e sempre massa Gesi beijão nos falamos beijão amigos esse foi o Music Doc de hoje conversando sobre entre pela frente single de tio Paulinho com produção da Ferve combo de produtores potiguares e paraibanos desse ícone da música potiguar comemorando 20 anos do do sol 20 anos de atuação na música valeu grande abraço fui falou falou foi foi